Você quer arrumar um jeito de encontrar os seus amigos, mas está impossível de marcar essa data? Tem um jeito bem louco matemática que a gente pode fazer isso. Oi bonitas, aqui quem fala é a Julia Jacolodi, a matemuníaca, e como um bom vídeo a gente vai começar com um probleminha. Eu, no caso, tinha um problema com os meus amigos porque a gente queria muito se encontrar todo mês para poder fazer um rolê junto e a gente não sabia como marcar essa data. E aí a gente sabia que terça-feira era um bom dia para a gente se ver, mas a gente não queria só falar hum, nos vemos na última terça-feira do mês. A gente fez algo muito mais divertido do que isso. A gente combinou que a gente ia se ver toda terça-feira que fosse prima. É, terça-feiras primas era o dia de encontro. O que significa, Julia, ser uma terça-feira prima? Terça-feira prima significa que o dia da semana que for terça e o dia do mês que for um número primo vai ser o dia que a gente vai se encontrar. O que é um número primo? Para quem não lembra, recapitulação rapidinha aqui. Número primo é um número natural diferente de 1 que só é divisível por 1 e por ele mesmo. Então, por exemplo, o primeiro natural depois do 1, o 2. 2 é divisível por 1 e por 2, que é ele mesmo. Então, 2 é primo. O 3. O 3 é divisível por 1, não é divisível por 2 e é divisível por ele mesmo. Então, o 3 também é primo. Já o 4, além do 1 e do 4, ele é divisível por 2. Então, ele não é primo. O 5 é primo. O 6, não, porque é divisível por 2 e por 3. O 7 também é primo. O 8 não é primo. Nem o 9, nem o 10. O 11? 11 é primo. E você pode fazer essa brincadeira aí e listar quantos primos você quiser, para você ter uma intimidade com esse lance. Inclusive, já tem um vídeo falando sobre primos aqui no canal. Eu vou deixar a linkadinha aqui em cima. Você pode ir lá e divirta-se. Show! Então, a gente tem terça e a gente tem o número primo. A gente já tem aí algo legal marcado para a gente se ver, mas a gente ainda não sabe se a gente vai conseguir se encontrar todo mês. Então, para isso, a gente precisa fazer o quê? Uma demonstração. Uma prova. É exatamente isso. Um matemático, pesquisador, acadêmico, que fica o dia inteiro estudando, ele vai fazer exatamente isso. Ele vai ter um problema para formular uma pergunta e vai tentar responder para ver se ela é verdadeira ou não. Então, a nossa pergunta aqui é se todo mês vai ter pelo menos uma terça-feira prima. Então, vamos ver se isso daí faz sentido ou não. A primeira coisa que a gente precisa considerar aqui é que a nossa semana tem 7 dias. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Que a gente vai usar aqui abreviado, só com a letrinha inicial. Por que isso? Porque nosso mês pode começar em qualquer um desses dias. Então, o que a gente vai fazer aqui? Para demonstrar que todo mês tem pelo menos uma terça-feira prima, o que a gente vai fazer é considerar, por exemplo, que esse mês comece em uma quarta-feira. Nosso dia 1 vai ser quarta, nosso dia 2 vai ser quinta, nosso dia 3 vai ser sexta, nosso dia 4 vai ser sábado, nosso dia 5 vai ser domingo, 6 vai ser uma segunda e a primeira terça-feira vai ser 7. E 7 é prima, então, tcharam! Nosso primeiro mês, começando numa quarta-feira, já tem uma terça-feira prima, que é do dia 7. Se nosso mês começar em uma quinta, a gente vai ter a segunda terça-feira, terça-feira dia 13, também prima. Se nosso mês começar numa sexta, nossa primeira terça-feira, dia 5, também será prima. Se nosso mês começar em um sábado, por sua vez, nossa segunda terça-feira, dia 11, vai ser prima. Se começar num domingo, a primeira terça-feira, dia 3, também prima. Se começar em uma segunda-feira, terça-feira vai ser dia 2, também é primo. E, por fim, se começar em uma terça-feira, aí sim vai demorar um pouquinho, mas lá dia 29, a nossa quinta terça-feira do mês, será prima. Mas olha só, se esse mês, que começa numa terça-feira, for fevereiro e não for bissexto, o que vai acontecer aqui é que dia 29 não vai existir, então, esse fevereiro não vai ter uma terça-feira prima. Então, veja bem, na verdade, a gente precisa fazer um pequeno ajuste nesse enunciado do nosso teorema. Com todo esse raciocínio que a gente fez, a gente não consegue falar que existe um teorema em que todo mês vai ter pelo menos uma terça-feira prima. Por quê? Porque se for fevereiro e se começar numa terça e não for bissexto, a gente estaria mentindo. E teorema, brother, é coisa séria. A gente só vai falar que é teorema se valer sempre, em todos os casos, inclusive, se você quiser saber mais sobre o teorema, já sabe, clica aqui e vai lá descobrir o que é um. Então, no fundo, no fundo, o que a gente precisa fazer aqui é dar uma reformulada do enunciado desse teorema. O que esse teorema pode dizer é... Isso daí seria um bom enunciado. Mas lá no meu grupo de amigos, a gente se deu por satisfeito em falar que a gente ia se encontrar toda a terça-feira prima do mês. E a gente marcou um horário e um local e não precisava nem dizer nada sobre isso, porque se era terça e se era prima, a gente ia se encontrar. E isso funcionou, maluco, por pelo menos um ano, assim. Eu acho que foi um ano e meio que a gente se viu todos os meses e tinha meses que tinha mais que um e a gente estava lá também. Esse papo todo de mês, de ano, de dia, de semana levou a gente a refletir sobre que existem meses que existem quintas-feiras, quintas. Isso significa que existem cinco quintas-feiras em um mês. Tá, a gente só pensou nisso porque a fonética dessas coisas são muito engraçadas, tipo, quinta-quinta, sabe? E tudo isso nos levou a refletir se existia quintas-quintas-primas. Mas agora você vai ser um matemático e você aqui vai tentar demonstrar quando é que existe quintas-quintas-primas, se é que elas existem. Então, saiba esse espaço aqui dos comentários. Aproveita, desbrava eles. Se você for colocar uma resposta, deixa uns espaços pra não dar spoiler. Às vezes a pessoa só quer pensar, só quer pegar uma dica e ela já chega lá com a resposta. Não é legal. O que a gente quer aqui é tentar, até a gente conseguir sozinho, um raciocínio que chegue a essa resposta. Existem quintas-quintas-primas? Bom, gente, é isso. Se você gostou desse vídeo, você provavelmente vai gostar desses vídeos que estão passando aqui do lado. Não esqueça de se inscrever nesse canal, dar um joinha, compartilhar com seus amigos. Envie aí no WhatsApp, vai, que é uma dica pra você também encontrar os amigos de vocês. Todos os nomes que estão passando aqui embaixo são bonitos, que apoiam financeiramente o canal da Juju pra que esses vídeos aconteçam. Se você também quiser apoiar, primeiro link aqui na descrição. E é isso. Beijinhos e bons estudos.